RINOCERONTE DA VÁRZIA Tá brincando? Tá na área Opa, opa, o que que aconteceu ali, Bucinho? Esputo de bola E expulso? E quem tá aqui na estreia, nosso amigo Quem fala aí, Léo? Chama ele Vem, jogador, peitoral Repórter sem camisa, Bucinho Essa é a grande final Sua equipe é uma equipe qualificada Qual é a sua expectativa pra esse jogo? Rapaz, é um grande jogo, né? Tinha um dos caras muito bons Nosso também Ele mais próximo à boca, Bucinho Falamos com o Eric, boa sorte, irmão Deus abençoe, que venha seu melhor, beleza? Léo, fala, Maguinho Na primeira entrevista ele quebrou muito Ele tá nervoso, quebrou Ele tá nervoso, acho que ele esqueceu Que ele tem que chicar o microfone um pouquinho Christian Fez o cruzamento Opa! O Douglas acusou o toque, Maguinho Não precisa nem de vara, hein, Léo Não sei a posição do juiz Ah, dá pra ver Rapaz, ele tava na posição até que boa, tá? Ele tava de frente pro lanço Olha a perdiga, olha a batida do perdigão Pegou a mão na bola, a bola subiu Subiu de cabeça, conseguiu o cabeceio Goooool Tchacabu do pânico Fala, Maguinho Fala, Maguinho Desculpa aí, rapaz Amaral com a prata Olha a gente muda Goooool Tchacabu do São Paulo Vai começar Haja coração, galera Feijão muito tranquilo pra batida Feijão Georgi Feijão Guardou E aquela cobrança ali, cara? Aquela velha batida, rapaz Cê sabe como é que ela é O Elton Paulista? Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.